Wesley, time do Leão aí perdendo de 1 a 0 esse primeiro tempo, final de campeonato E aí, como é que você avaliau esse segundo tempo aí, o jogo? Como é que foi o primeiro tempo aí? O primeiro tempo foi bom, creio que na próxima etapa a gente vai empatar e virar o jogo A gente tem time pra empatar e virar o jogo Felicidade ali, o cara chegou sozinho, ele fez o gol Mas creio que agora o professor vai falar no segundo tempo a gente vai chegar melhor Tá bom, obrigado a boa sorte, o Wesley da equipe do Leão